Olá, mentes investidoras! Atendendo a pedidos dos nossos seguidores, nós estamos trazendo hoje uma comparação de seis empresas do segmento de energia elétrica. Quais são as empresas? Taesa, Copel, CPFL Energia, EDP Brasil, CEMIG e ENGIE Brasil. São seis empresas que tiveram maior demanda, certo? Nesta análise que nós vamos trazer hoje, que é uma análise comparativa entre elas, entre as seis empresas. Todas do segmento de energia elétrica foram as mais solicitadas pelos nossos seguidores. Antes de iniciarmos, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal para muito mais conteúdo. Alguns detalhes importantes nesse início. Vocês vão ver que as empresas estão em TICT. Por exemplo, Taesa, TAI11. O que é esse TICT? É uma UNIT, uma ação chamada UNIT, que é um combo entre ação preferencial e ação ordinária. O TICT CPLE-6 é da Copel. O que é um 6? Quer dizer uma ação preferencial. Uma ação preferencial vai de 4 a 9. O TICT com final de 4 a 9 é uma ação preferencial. A CPFL, o TICT dela é o CPFL-3. O que é o final 3? Uma ação ordinária, que dá direito à bola. Então, isso é importante em alguns indicadores que nós estamos trazendo. Por exemplo, indicadores que nós utilizamos preço de mercado, aí eu preciso notar que cada ação tem o seu preço de mercado, seja ela ordinária, preferencial ou UNIT. Agora, quando estivermos falando sobre rentabilidade, endividamento, nós estamos falando sobre a empresa como um todo, e não só sobre aquele tipo de ação. Eu vou estar dando maiores detalhes durante a apresentação. Mas isso é muito importante. Por isso que nós estamos mostrando o TICT. No primeiro bloco de indicadores, eu trago indicadores de rentabilidade e indicadores de endividamento. Que são fundamentos importantíssimos de valor de empresa. Quais são os principais fundamentos de valor? Nós já dissemos em outras oportunidades em outros vídeos. Que é rentabilidade, endividamento e crescimento. O primeiro indicador é o ROIC. É o retorno sobre capital investido. Que mede o desempenho operacional da empresa. Da atividade fim. O retorno da atividade fim. Que ela foi constituída. Então, nós temos que a Taesa é 19,17%. O que quer dizer isso? Para cada R$ 1,00 investido, ela devolve, com um retorno, 19,17%. A Coppel, 12,11%. E a CPFL, Energia, 17,91%. Entre as seis empresas, que depois nós temos um outro bloco com as outras três empresas, a de melhor desempenho foi a Taesa. Mostrando desempenho de 19,17%. Próximo indicador. ROE, retorno sobre capital pró ou retorno sobre o WET. O que é isso? Ele mede tanto o desempenho operacional, como também o desempenho de financiamento, sobre a alavancagem financeira. Porque as empresas podem aproveitar a sua alavancagem financeira, que é o seu endividamento, quando esse endividamento é benéfico para a empresa. Quando o ROE é maior do que o ROE. Isso quer dizer que a empresa se beneficia das dívidas que ela tem como uma alavanca para o quê? Aumentar sua rentabilidade para o proprietário, que é captado pelo ROE. Que eu gosto muito desse indicador, porque é um indicador de desempenho geral. Ele mostra o desempenho tanto operacional como o de financiamento. Porém, aqui, vale um parêntese, é super importante ver o desempenho operacional. Porque a empresa, ela nasce com uma atividade de fim operacional. Que no caso dessas seis empresas aqui, o quê? Geração, transmissão e distribuição de energia. Então, no ROE, a Taesa, 29,13%. Para cada R$ 1,00 investido pelo proprietário da empresa, que é dono do patrimônio líquido, ela devolve 29,13%. Enquanto que a Coppel, 16,24%. E a CPFL, Brasil, energia, 36,04%. Entre as seis empresas, a de melhor desempenho no retorno sobre o ECT é a CPFL, energia. Ok? Com retorno de 36,04%. Próximo indicador, margem de EBITDA. Por que eu gosto desse indicador e eu coloquei na minha análise? Porque é um indicador de geração, de potencial geração de caixa. Que é uma margem do EBITDA. Lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. Ou seja, é o potencial de geração de caixa medido sobre a receita dela. Então, é o EBITDA sobre a receita. que ela produz. Logo, isso denota uma... O quanto, para cada um real que ela vende, o quanto que ela gera ou tem potencial de gerar caixa. No caso da Taesa, 80,22%. Tem uma margem excepcional. No caso da Coppel, 23,69%. No caso da CPFL, 26,11%. Qual é o melhor desempenho entre as seis empresas? A Taesa, com uma margem de EBITDA de 80,22%. Novamente, uma margem espetacular. Último indicador nesse primeiro bloco, dívida líquida sobre PL. O que quer dizer dívida líquida, Moisés? Dívida líquida é dívida bruta menos o que ela tem em caixa e equivalente a caixa. O que é equivalente a caixa? São aplicações de resgate imediato. Então, quando eu tiro a dívida bruta menos o caixa mais equivalente a caixa, eu tenho a dívida líquida. Dívida líquida sobre PL também nos denota como ela está no seu endividamento. Ela está na empresa muito endividada ou menos endividada? Qual é o desempenho das empresas? A Taesa está com um índice de 0,95%. O que quer dizer isso? A dívida líquida corresponde a 0,95% vezes o seu PL. Se você quiser pôr isso em percentual, a dívida líquida dela corresponde a 95% do seu PL. Enquanto que a Copel, 0,45%, enquanto que a CPFL, 1,45%. Nesse grupo aqui, a de menor endividamento é a Copel. Porém, ela não é a menor endividada entre as seis que nós estamos apresentando aqui para vocês hoje. O próximo bloco de indicadores, eu separo ele em dois momentos. Os três primeiros que me trazem indicadores de múltiplos, que simplesmente ele me dá um indício de qual empresa ou qual ação está barata ou cara. Somente. Mas não é valor. Não é preço-alvo. Não é valor justo. Ok? É somente se, comparativamente, se a empresa está cara ou barata. Pronto. Os três últimos indicadores são indicadores de crescimento, que eu gosto muito. Vamos tecer maiores detalhes de cada um. O primeiro dele é o preço sobre o lucro. O que é o preço sobre o lucro? É o preço da ação negociada dividido pelo lucro por ação, que é todo o lucro produzido pela empresa, certo? O lucro líquido, dividido pelo número de ações. Esse é o denominador. Então, o preço sobre o lucro, certo? Mostra o quê? É um indicador de payback. O que é um indicador de payback? Quanto tempo você leva, em média, para ter o seu retorno produzido do seu investimento. Para cada um real investido na empresa, quanto tempo, ou na ação da empresa, quanto tempo ela leva de volta em anos? Taesa, 6,72 anos. É o PR dela. Copel, 5,51 anos. E CPFL, 7,94 anos. Quem te dá o payback menor é a empresa que mostra que está mais barata do que as outras, ou a ação mais barata do que as outras. Por isso que a Copel está mostrando que o payback dela é menor, que está denotado pelo PR. Logo, ela está, entre todas as seis ações que nós estamos mostrando aqui, ela está a mais barata nesse indicador. Aí eu trago um outro indicador para nós compararmos esses indicadores. Até para alertar vocês, mentes investidoras. Que é o quê? O preço sobre o valor patrimonial. O que é isso? É o preço da ação dividido pelo valor do PL registrado na empresa, dividido pelo número de ações. Taesa, 1,96 vezes. Copel, 0,89 vezes. E CPFL, 2,86 vezes. Isso quer dizer o quê? Que a Copel, ela é a que mostra estar mais barata. Ela está a 0,89. Quer dizer que o preço praticado pelo mercado corresponde a 89% do valor contábil do seu PL, patrimônio líquido, equity. Então, ela entra a 6 e é a mais barata. Aí, dá para perceber que, olhando para os dois indicadores, que nem sempre isso ocorre, a Copel, entre as 6 empresas, mostra que a sua ação está mais barata. Próximo indicador, valor da empresa. Aí, não é somente o preço que está comercializado. É o preço mais o endividamento, tá? O valor da empresa sobre o EBIT. O que é o EBIT? O EBIT é lucro operacional antes dos juros e impostos. Eu tenho a Taesa, 6,18%, a Copel, 5,71% e a CPFL, 6,87%. Entre as três, a que apresenta estar mais barata também é a Copel, mas entre as seis empresas, não. Bloco de crescimento. Aí, eu trago três indicadores. O CAGR da receita, o CAGR dos lucros e o PEG. O que é o CAGR? É a taxa de crescimento anual composta. Quanto que a empresa, anualmente, cresce nos últimos cinco anos da sua receita e dos seus lucros? Tá? O quanto ela cresceu nos últimos cinco anos por ano? E o PEG é o preço-lucro, que está aqui em cima, dividido pela variação ou crescimento dos lucros por ações nos últimos cinco anos. Vamos aos resultados. Se a AGR da receita, a Taesa apresentou um crescimento de 20,07% ao ano, nas receitas nos últimos anos, nos últimos cinco anos, a Copel, 12,85% e a CPFL, 15,46%. Quem cresceu mais entre as seis empresas aqui apresentadas? A Taesa, 20,07% nas suas receitas. Será que nos lucros também foi a Taesa, no lucro líquido? Olha o CAGR do lucro. A Taesa, 19,31%. A Copel, 30,15%. E a CPFL, 41,16% de crescimento ao ano no lucro líquido dos últimos cinco anos. Entre as três empresas, a CPFL apresentou maior crescimento, porém, ela não está crescendo mais do que outra empresa aqui analisada, que nós vamos mostrar. E o PEG, que é o preço-lucro-crescimento? O que que quer dizer um negativo? Por exemplo, Taesa, 0,29 negativo. Copel, 1,11 negativo. O negativo quer dizer que a variação, o crescimento do lucro por ação nos últimos anos foi negativo. A empresa apresentou um crescimento de lucro por ação negativa. Por isso, porque é o denominador, por isso que deu um resultado negativo. Vê-la que o preço-lucro dela são positivos. Mas a hora que eu divido pelo crescimento desse lucro por ação, dessa variação, se o crescimento é negativo, ou seja, ele foi um decréscimo, ele apresenta isso negativo. Então, aqui e entre as seis, a melhor empresa em crescimento, em crescimento do preço-lucro sobre o crescimento do lucro por ação, foi a CPFL, de 0,50 positivo, entre as seis empresas aqui apresentadas. Antes de nós continuarmos com a nossa análise, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no nosso canal para muito mais conteúdo. Vamos lá, mentes investidoras, para as próximas três empresas? As próximas três empresas, dentro do bloco que eu falei para vocês, é a EDP Brasil, a CEMIG e a ENGIE Brasil. Todas as três, o TICT em o quê? Ações Ordinárias, que é o final três. Retorno sobre o capital investido, a EDP 14,22%, CEMIG 14,19% e ENGIE 17,69%. Entre as três, a ENGIE foi a melhor, porém, nós tivemos, entre as seis, outra empresa melhor. Retorno sobre o EDP, a EDP 19,77%, a CEMIG 14,18% e a ENGIE 22,15%. Entre as três, também a ENGIE foi a de melhor desempenho, porém, não é a de melhor desempenho entre as seis. Margem ebítida, a EDP 26,71%, a CEMIG 16,04% e a ENGIE 52,71%. Entre as três, a ENGIE foi a de melhor desempenho, porém, lembra que a TAESA foi de maior desempenho, de maior margem, cerca de mais de 80% de margem ebítida, que é o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização? Por fim, endividamento, dívida líquida sobre o IPL. A EDP 0,96%, a CEMIG 0,37x, isso quer dizer que a CEMIG, entre as seis empresas, apresentou menor endividamento. Veja que ela apresenta o menor endividamento e note que o ROE dela está praticamente igual, ou seja, o desempenho geral dela praticamente é igual ao desempenho operacional, ou seja, ela não se aproveita do endividamento, do nível de endividamento, da alavancagem financeira. Por quê? Porque o ROE é igual ao ROE. E, por fim, a ENGIE, que apresenta uma dívida líquida 2,0x o PL dela. Entre as seis empresas, a ENGIE é a de maior endividamento. Muito cuidado com isso, porque um endividamento muito alto denota que a empresa tem um custo financeiro, que geralmente é um custo fixo, é tido como um custo fixo, muito alto. E isso pode impactar severamente o seu caixa. PM, preço sobre lucro por ação. A EDP, 5,84x, CEMIG 13,09x e ENGIE 18,36x. Entre as três, a mais barata é a EDP, mas não é a mais barata entre as seis, que nós já vimos que é a Copel. Preço sobre VP, que é o preço sobre valor do patrimônio líquido por ação. 1,15x a EDP, 1,86x a CEMIG e 4,07x a ENGIE. Ou seja, entre as três, a mais barata é a EDP. Porém, nós já vimos que também foi a Copel entre as seis empresas. Valor da empresa sobre EBIT. 5,49x é a EDP. Apresentou ser, por este índice, por este indicador de múltiplo, a mais barata entre as seis. Enquanto que a CEMIG 7,85 e a ENGIE 9,06. Aqui, entre as três, a ENGIE apresenta estar mais cara do que as outras. Por este indicador, não estou indicando investimento. Ok? Quero deixar isso bem claro. Se a AGR da receita, a EDP, 15,05x, é o crescimento nos últimos cinco anos da sua receita por ano. 12,38% na CEMIG, 14,25% na ENGIE. Se a AGR dos lucros, 27,24% na EDP, 53,92% na CEMIG. O que quer dizer isso? Nos últimos cinco anos, a CEMIG teve um crescimento anual de 53,93% no seu lucro ao ano. Uma taxa composta. Então, 53,92x é o maior crescimento nos lucros entre as seis. E a ENGIE de 2,55%. É o menor desempenho, ou o menor crescimento nos lucros entre as seis, nos últimos cinco anos. E o PEP, que é o preço sobre o lucro, sobre o crescimento. Nós temos que a EDP, 0,28%, positivo, a CEMIG, 0,41%, negativo, e a ENGIE, 0,71%, também negativo. Isso quer dizer que, entre as três, a EDP apresentou um melhor crescimento. Mas não foi o melhor crescimento entre as seis. Gostaram? Moisés, numa síntese, quais foram as melhores empresas? Em desempenho, a ESA mostra um bom desempenho operacional e geral. Em múltiplo, a Coppel. E em crescimento, nós temos variações aí entre as empresas. Então, se você quer saber em qual investir, faça o valor eixo delas. Qual é o valor-alvo? Qual é o valor justo por ação? O que nós fizemos aqui foi uma análise. Tanto de múltiplo, como de crescimento, como de rentabilidade. Mas nós não analisamos ou não avaliamos qual é o preço justo. Então, vendas e investidoras, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal para muito mais. E até a próxima!